Oi gente linda, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Sara Oliveira e hoje eu tô aqui pra falar algumas dicas do que você pode estar fazendo errado na sua rotina de cuidados com os cabelos que podem estar prejudicando demais a saúde e a beleza do seu fio. Lembrando que um cabelo bonito é um cabelo saudável, a beleza do nosso cabelo depende muito da saúde dos fios, se ele tá bem tratado, bem cuidado, então fica aí porque pode ser que você identifique algum desses erros aí na sua rotina. Não lavar com frequência, isso daqui é uma coisa muito polêmica, sempre que eu falo surge muito polêmica a respeito de lavar o cabelo de quantos em quantos dias, lavar o cabelo uma vez por semana e calma, vamos acalmar os ânimos. Você ficar sem lavar o cabelo muitos dias, uma vez ou outra, não tem problema gente, isso que eu tô falando aqui desses erros é uma rotina, a gente tem uma vida corrida, eu sei, eu tenho uma vida corrida, vocês têm uma vida corrida, eu já fiquei uma semana sem lavar o cabelo, eu tô com um bebê pequeno em casa, então vocês imaginem o caos, às vezes realmente não dá tempo de fazer nada, mas o que eu quero dizer pra vocês é que não é muito bom pro seu cabelo que vire uma rotina esses erros, se você repetir sempre e virar comum no seu dia a dia, pode ser assim que prejudique muito o seu cabelo. Não lavar com frequência é uma das coisas que pode prejudicar demais a saúde dos fios e principalmente a saúde do couro cabeludo. Por que que sempre dá polêmica quando eu falo a respeito disso? Porque na terapia capilar, eu estudo terapia capilar, então já conversei com diversos dermatologistas, tricologistas, professores da área e assim, uma vez por semana, lavar o cabelo uma vez por semana é muito pouco e eu vejo muitas cacheadas fazerem isso como uma rotina, leva pra vida, nossa, lavo meu cabelo só uma vez por semana e vou revitalizando. Isso não é muito saudável, gente, porque o couro cabeludo ele precisa de higienização, ele precisa de oxigenação, então você massagear o couro cabeludo, isso depende de uma boa limpeza. Então, lavar o cabelo com frequência evita hidrofobia capilar, se você sente que o seu cabelo não responde a tratamentos, você faz cronograma capilar, você faz diversos tipos de tratamento e o cabelo não responde, é aquele cabelo que tá sempre ressecado, pode ser uma hidrofobia capilar. Então, fica de olho na sua frequência de lavagens. Eu sempre indico pra cabelos secos, pra cabelos cacheados, quem tem o cabelo seco naturalmente, lavar de dois em dois dias. É um intervalo muito bom aí de lavagens e pra quem tem cabelos oleosos, pode lavar todo dia desde que o cabelo seque, desde que você não vá dormir com o cabelo molhado, pode lavar todos os dias sim. E aí, você já puxa um outro erro que é justamente dormir com o cabelo molhado. Uma vez ou outra, não tem problema, mas se você cria o hábito de sempre dormir com o cabelo molhado, você pode ter algumas patologias, principalmente no couro cabeludo. O cabelo pode enfraquecer, o cabelo pode criar caspa, ceborréia, coceira no couro cabeludo, alergias. E indo além, alguns casos mais graves, pode dar até fungo no cabelo, gente. E isso não é legal. E esfregar o cabelo. Isso eu já via até em salão fazendo. Inclusive, quando eu era adolescente, eu ia em salão, ia bastante em salão, porque eu fazia escova no cabelo. E eu lembro muito bem que várias, a maioria das cabeleireiras que eu ia, dos profissionais que eu ia, eles esfregavam o cabelo. Pegava o shampoo assim, esfregava. Ia secar o cabelo, esfregava. E hoje a gente já sabe que isso é muito prejudicial pro cabelo, porque forma atrito ali nos fios, o cabelo pode enfraquecer, pode quebrar, a cutícula do fio fica aberta. Não esfregue o seu cabelo. Sempre que for secar, sempre que for aplicar algum produto, aplica penteando os fios, pras cutículas ficarem mais alinhadas. Nunca faz esse movimento de vai e vem no comprimento e nas pontas dos fios. A toalha, vem com a toalha só assim apertando pra tirar a umidade, porque isso, se vira rotina, pode sim danificar demais o seu fio. Pode causar nó de fada, quebra, como eu disse, e também pode prejudicar a definição dos cachos, se você tem cabelo com curvatura. Um erro que eu cometia no começo da minha saga aí de cabelos cacheados é não desembaraçar o cabelo, porque a gente aprende assim, nunca penteie o cabelo cacheado a seco. Mas, às vezes, a gente precisa de alguns truques pra conseguir desembaraçar o nosso fio. Alguns dias que a gente passou, assim, um intervalo maior sem lavar, o cabelo ficou mais ressecado, mais embaraçado. Então, gente, sempre tenha uma escova própria pro seu tipo de cabelo, que não vai quebrar o seu fio. Se for desembaraçar o seu cabelo a seco, passa um olhinho antes, vai com calma, desembaraça sempre das pontas, em direção à raiz, começa pelas pontas, devagarinho. E lembra sempre de desembaraçar o seu cabelo antes de finalizar. Você aplicou o seu creme de pentear, desembaraça com os dedos, ou vem com a escova, um pente próprio pro seu cabelo e desembaraça. Isso vai te ajudar muito a não ter nó nos cabelos, vai ajudar muito a alinhar as cutículas do fio, e vai te ajudar também a facilitar a finalização. Você vai... vai ficar mais fácil você finalizar, você espalhar o produto, porque seu cabelo já vai estar desembaraçado. Então vai evitar a quebra do fio também, porque às vezes a gente vai aplicar um produto, o cabelo tá mega embaraçado, e aí você força, acaba quebrando os fios. Aplicar shampoo no comprimento. Quem é seguidora aqui, antiga, sabe que eu não admito esse erro. Esse erro é muito juvenil, gente. Esse erro pode estar prejudicando demais o seu cabelo. Se você ainda aplica shampoo no comprimento, você pode estar tirando totalmente a hidratação dos seus fios. O shampoo, ele é um produto indicado para o couro cabeludo, pra limpar o couro cabeludo. Só a espuma, quando você enxaga o seu cabelo, já é suficiente pra limpar o comprimento dos seus fios. Então lembra sempre, shampoo você aplica no couro cabeludo, não no comprimento. E se o shampoo é indicado pro couro cabeludo, os produtos de hidratação de tratamento são indicados pro comprimento do cabelo. Não aplique produtos condicionantes no couro cabeludo. A não ser que seja um produto indicado pro couro cabeludo, como um co-wash, ou uma máscara hidratante, um tratamento para o couro cabeludo, um tônico. Mas, você pegar o seu condicionador comum e aplicar no couro cabeludo, pode sim formar caspa, seborreia, excesso de oleosidade. Não é legal, gente. No couro cabeludo é o shampoo e os produtos específicos. Deixar o cabelo enrolado na toalha, sabe quando você faz aquele bololô com o cabelo aqui em cima e deixa ele ali duas horas? Vai fazer uma faxina na casa, deixa o cabelo molhado ali na toalha, isso também é muito prejudicial pro nosso cabelo. Como eu disse, se você fizer uma vez ou outra, tudo bem. Agora, virou rotina, alerta, ligam o sinal de alerta. A toalha enrolada no cabelo pode quebrar, pode tensionar, principalmente aqui na frente, porque fica puxado o cabelo, e causar queda do fio, quebra. Cai também naquela questão de dormir com o cabelo molhado, você ficar sempre com o cabelo molhado ali na toalha, pode causar alguns problemas, como caspa, seborreia, e também fungos no cabelo, uma coisa mais, assim, intensa, né? Que a pessoa vive mesmo com a toalha ali no cabelo. Então, evite ao máximo ficar com a toalha ali presa, parada no cabelo. Não usar produto finalizador é um erro que poucas pessoas entendem. Porque, assim, às vezes eu recebo comentários do tipo, ah, eu tenho muita preguiça de finalizar meu cabelo sempre, não quero finalizar, você não precisa finalizar. Eu também tenho preguiça, e às vezes eu não finalizo meu cabelo. Mas, principalmente, se você tem cabelo com curvatura, ondulado, cacheado e crespo, é muito interessante, é muito recomendado que você aplique um produto finalizador no cabelo, mesmo se você não for finalizar, não for fazer uma fitagem. Mas, vai desembaraçar o seu cabelo depois do banho? Aplica um creme de pentear, aplica um olhinho ali, porque, gente, os finalizadores, eles não servem só pra definir o cabelo, pra deixar o cabelo com cachos perfeitos, não. Ele também tem a função de prolongar a hidratação dos fios, proteger, muitos têm filtro solar, muitos têm componentes antioxidantes na formulação. Então, o finalizador, ele vai proteger o seu cabelo também, vai manter mais hidratado. E também, gente, uma coisa que o finalizador faz, é evitar que o seu cabelo embarace com muita facilidade, enquanto você dorme. Quando você tem um produto no seu cabelo ali, ele também vai proteger o seu cabelo do atrito contra o travesseiro. Então, mesmo que você não finalize, não faça a fitagem, não modele os cachos, aplica um finalizador, aplica um creme de pentear ali rapidinho, que já vai resolver. E, pra finalizar aqui os erros, prender o cabelo muito forte na rotina. Eu sei que muita gente trabalha com o cabelo preso, né? Trabalha em cozinha, em atendimentos gerais, enfim. A área da saúde tem que ficar com o cabelo preso. Então, procura não tensionar muito esse preso. Deixa o preso um pouquinho mais solto, não puxa muito. Não vai tensionar sempre o couro cabeludo, porque isso pode causar queda por tração, gente. O que é isso? Você vai ficando com aquelas falhas no couro cabeludo, de tanto que puxa o cabelo. E isso é muito sério. Às vezes, demora muito tempo pra reverter esse quadro. Fica atento aí a essas dicas, porque se você faz isso no seu cabelo, você consegue identificar e mudar e reverter esse quadro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser parte 2, comenta aqui, quero parte 2. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal pra receber todas as novidades. E também me deixa aqui nos comentários se você identificou aí, se faz algum desses erros na sua rotina. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!